Vamos falar de Berlitz, 145 anos de história. Dá pra acreditar? No mês de julho, comemoramos o aniversário do nosso método Berlitz, a melhor metodologia do mundo para aprender qualquer idioma. E bom, para celebrar quase um século e meio de vida, o que é melhor do que relembrar como nasceu o nosso método? Tudo começou em 1878, quando o alemão Maximilian Delfinius Berlitz emigrou para os Estados Unidos. Max era filho de uma família de professores e matemáticos, e por isso ele começou a dar aulas de grego, latim e outras seis línguas europeias. Deu pra perceber que ele tinha ótimas habilidades linguísticas, né? Por isso, quando ele chegou nas terras americanas, passou a ensinar francês e alemão. Estava tudo indo bem, até que Max adoeceu durante o período e precisou ser substituído pelo seu assistente, Nicolas Jolie. Acontece que Nicolas não falava sequer uma palavra em inglês, e por essa razão não conseguia se comunicar com os alunos. Nessa época, a gente dava aulas de idiomas através da tradução, e o Nicolas não sabia falar inglês para traduzir o francês para os alunos. Max ficou muito preocupado, e por isso passou algumas orientações para que Nicolas conseguisse lecionar. As instruções eram simples, ele deveria usar gestos, representações, além de apenas usar o idioma-alvo, o francês, nas aulas. Para a surpresa de todos, quando o Mr. Berlitz retorna e acha que vai encontrar a turma dele diminuindo ou saindo, o que ele viu e observou foi um sucesso. Os alunos estavam super engajados e aprendendo mais rápido do que nunca, todos se comunicando, falando. Assim, Max percebeu que a tradução gramática, além de maçante, não era tão eficaz quanto a imersão completa no idioma. E é dessa forma que nasce o método Berlitz, uma nova metodologia de aprendizado de idiomas baseada em imersão e praticidade. Nos orgulhamos em dizer que desde a primeira aula, mesmo que você não saiba absolutamente nada do idioma-alvo, você vai sair sabendo comunicar alguma coisa naquela língua. Além disso, todas as nossas aulas são formuladas para a vida. Não focamos na construção gramatical ou na sintaxe das palavras. A ideia é que você aprenda o idioma para as situações reais do dia a dia. Como se apresentar em inglês, como falar ao telefone em espanhol, vocabulário de farmácia em alemão, como fazer um pedido em um restaurante em japonês. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso método e como ele funciona, é só dar uma olhada nas nossas iniciativas de conteúdo. Todas são gratuitas e seguem a nossa metodologia. Temos YouTube, podcast, Instagram, blog, o que fizer mais sentido para você. Dê um play na sua fluência com o Berlitz e venha comemorar esse aniversário com a gente.